A memória talvez seja um dos presentes mais preciosos que Deus concedeu aos seres humanos. Poder recordar pessoas, lugares e circunstâncias permite desenvolver sabedoria, mas essa sabedoria não se desenvolverá caso nos esqueçamos do nosso passado e de como Deus tem agido na nossa vida e através dela. Usar a memória para relembrar não envolve apenas saudade de lugares ou saudade de momentos, mas principalmente recordar o que aprendemos com as experiências passadas. No Salmo 105, o salmista faz um panorama do cuidado que Deus teve no passado como povo de Israel e traz à memória dos que cantavam esse Salmo de louvor, pelo menos três memórias fundamentais. A primeira memória é mencionada no versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que fez. Manter vivo em nossa mente aquilo que Deus fez nos ajudará a não confiarmos em nós mesmos para vencer as circunstâncias que estivermos vivendo e a recordarmos que é Deus quem tem poder para libertar. Primeira Crônica 16 relata Davi cantando boa parte desse Salmo. Davi, o rei segundo o coração de Deus, que havia conquistado a Arca da Aliança das mãos dos filisteus, agora a havia trazido novamente para Jerusalém. Poderia se gloriar em suas forças e em seu exército, mas em vez de fazer isso, ele louvou a Deus, dizendo no Salmo 105, versículo 1, A segunda memória é que Deus sempre cumpre o que promete. Deus havia feito uma aliança com Abraão de que ele não apenas teria um filho, o filho da promessa, mas a sua descendência habitaria na terra prometida. O povo que estava no Egito, talvez olhando para si, não encontrava formas ou esperanças de como mudar sua realidade. E quanto mais crescia em número, mais sofria nas mãos dos egípcios. Até que finalmente Deus enviou Moisés e Arão para libertá-los, a fim de que ao sair do Egito, fossem para a terra que ele lhes havia prometido. E aqui nós encontramos a terceira e última memória. Deus sempre levanta um libertador para libertar o seu povo. Relembrando a maneira poderosa como Deus usou Moisés diante do faraó e do Egito, Deus fez seu povo sair de lá para a terra prometida de maneira triunfante. Mas não por sua capacidade, não por sua própria força, mas pela força daquele que estava fazendo sinais e maravilhas no meio deles. No passado, Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Mas também enviou Jesus para nos libertar da culpa do pecado. Um dia, Jesus vai voltar para nos libertar do poder do pecado. E você? Tem confiado na vinda do libertador? Você espera e está se preparando para a vinda do libertador? Que assim seja. Ótimo dia para todos nós.